E apesar de tantas recomendações para as pessoas ficarem em casa, o que a nossa equipe verificou na manhã de hoje em algumas rodovias foi um movimento acima do esperado durante a quarentena. Mas a polícia segue orientando e também fiscalizando o funcionamento do comércio à beira das estradas. Sexta-feira é santa e o movimento nas rodovias goianas está tranquilo, menor que nos outros anos, mas em período de quarentena está bem acima do que deveria. Ainda há uma grande movimentação, mesmo com toda a recomendação da polícia militar, do governo do estado de Goiás, as pessoas estão circulando. Aqui nós estamos na Geo 060, tem um fluxo constante, na Geo 070 também está grande. Ontem em algumas cidades do interior foi possível observar que tinha um fluxo maior do que comum no dia a dia. Nós estamos na Geo 060, saída para Trindade, outros municípios como Iporá e também a região do Vale do Araguaia. Agora são 10 horas e a movimentação que a gente percebe é essa daqui, vários veículos deixando a capital com placas de Goiânia para as cidades do interior. O que demonstra que algumas pessoas estão descumprindo o decreto do estado e também a recomendação do Ministério da Saúde. E na primeira abordagem policial, uma família que aproveitou o feriado para fazer uma visita. Eu moro aqui em Goiânia e estou indo aqui na casa da minha mãe, que foi o aniversário dela no mês passado, aí não teve como eu ir e estou indo lá hoje. O senhor não fica com receio de ir todo mundo assim, visitar? Às vezes pode ter alguém que está até assintomático e pode colocar ela em risco, o senhor não fica preocupado? Não fica sim, mas ela já está pedindo, já tem uns dias para eu poder ir lá visitar ela. Neste momento, a recomendação do Ministério da Saúde é evitar visitas, principalmente a idosos. Enquanto isso, quem precisa trabalhar se preocupa com a atitude de quem segue nas rodovias, querendo aproveitar o feriado. Nós moramos no setor em Campinas, chegou uma caixa em contêiner para a gente, a gente está indo buscar, a retirada tem que ser imediata quando chega. Vocês estão indo para um motivo que é um trabalho essencial, mas o que vocês acham dessas outras pessoas que estão indo para a casa de parentes, saindo de Goiânia, indo como se não estivessem em quarentena? É, eu acho que cada um tem que ter um momento de consciência agora, né, que é o momento de, que teremos outros feriados para estar junto. Para alguns pode até parecer feriado, mas para os policiais o trabalho segue firme e com reforço. Por dia vão ser aproximadamente 200 policiais em barreiras de todo o estado, até o fim do feriado. E o que muda no trabalho do rodoviário nesse momento é que a gente segue a orientação do decreto do governador, que orienta as pessoas a ficarem em casa, respeitando a quarentena para evitar a disseminação do novo coronavírus, bem como a gente fiscaliza também o comércio que tem as margens das rodovias se estão cumprindo o decreto governamental.